Eu não sei seu nome, nem o seu telefone Te quero aqui pra ontem, menina, você sabe Nada minha fome, é só fome de homem Te quero aqui pra ontem, menina, você sabe Eu não sei seu nome, nem o seu telefone Te quero aqui pra ontem, menina, você sabe Nada minha fome, é só fome de homem Te quero aqui pra ontem, menina, você sabe Deixa o meu corpo nu, nu, na cama Eu vou te levar pro céu, sou doce como mel Lindo é o céu azul, beijo, sou piscina Mas eu nem te conheço, cheguei já foi dando um beijo A gente deve ir na lá em casa Deixa a cama bagunçada Não repara a louça, não é assim Mas depois eu lavo meu peito Eu não sei seu nome, nem o seu telefone Te quero aqui pra ontem, menina, você sabe Mata minha fome, é só fome de homem Te quero aqui pra ontem, menina, você sabe Eu não sei seu nome, nem o seu telefone Te quero aqui pra ontem, menina, você sabe Mata minha fome, é só fome de homem Te quero aqui pra ontem, menina, você sabe O meu nome é Danipose, uma verdadeira puta Em inglês te chama bitch, ai meu Deus, eu tô maluca Continuo sendo a rainha dessa merda, dessa porra Se você não aguenta, porra, porra Travesti que tá cantando agora em inglês Se você não aceita, sou sorry outra vez Vai lampe do minha pulso e vai chupando sem parar Quero ver se você vai me fazer gozar Juntou com o escatum, vai metendo no bubom Taco no taco, vai metendo no tabaco Com o pimento, a malagueta vai rodando minha buceta Entra, não repara em nada A casa tá bagunçada, fecha a porta e me arregaça E não brinca comigo, porque eu não sou palhaça Eu não sei seu nome, nem o seu telefone Te quero aqui pra ontem, menina, você sabe Mata minha fome, é só fome de homem Te quero aqui pra ontem, menina, você sabe Mata minha fome, é só fome de homem Te quero aqui pra ontem, menina, você sabe Mata minha fome, é só fome de homem Te quero aqui pra ontem, menina, você sabe Mata minha fome, é só fome de homem Te quero aqui pra ontem, menina, você sabe